Fala Likers, Bruno Luiz aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial com vocês de como virar a câmera na hora que você está fazendo live Muitas pessoas tem essa dúvida e eu descobri como faz isso e eu vou passar aqui pra você em primeira mão Mas antes de eu passar todo esse conteúdo, se inscreva no canal pessoal, é de graça, não paga nada Eu estou postando vídeo aqui todo santo dia sobre o like, são mais de 200 vídeos tutoriais sobre o like Com dicas, estratégias, novidades, então já aperta esse botão vermelho aí, agora chega de enrolação, roda a vinheta Primeiro passo, entra dentro do aplicativo like e vai nessa função de live Nesse botão rosinha aqui, agora você clica nessa parte, entrar ao vivo, clica aqui pra você ver Nesse momento você vai estar em live, aí você vai nesses três pontinhos que a seta está mostrando aqui pra nós Pronto, chegamos ao ponto chave do nosso vídeo tutorial É aqui que a gente vai mudar a câmera pra mostrar a paisagem onde a gente está Então clica nesse botão aqui chamado mudar Aí você já aprendeu a mudar a câmera do seu celular Olha que top Top né Compartilha esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal E ao final desse vídeo eu vou deixar as minhas indicações que vão te ajudar a ganhar dinheiro através da internet Essas indicações vão estar aqui ó, no link da descrição Vale muito a pena conferir esse conteúdo E ao final desse vídeo vai ter duas indicações pra vocês Uma playlist com mais de 200 vídeos sobre o like E um vídeo sugerido pelo próprio YouTube pra você E eu também vou deixar um vídeo aqui no card ensinando você a como pegar baldezinho Show de bola que vai te ajudar bastante a pegar dimas dentro do aplicativo like Espero de coração ter te ajudado com este vídeo Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários Que assim que eu ver eu vou lá e te respondo Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui Um forte abraço e tchau 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 Tchau